Convido para tratar do tema liquidação e execução de ofício o excelentíssimo juiz Reinaldo Branco de Moraes. Boa tarde, doutor Reinaldo. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, doutor Reinaldo. 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 É dos advogados. Porque se desde a emenda constitucional 45 de 2004, não se travou na justiça estadual, e acredito que não, a discussão a respeito de quem provoca a jurisdição, provoca só para saber se tem direito a seu favor? Se vai ter uma decisão favorável? É só para isso? Quando se trata de uma obrigação de pagar? Eu só quero saber se o réu me deve. Depois, claro que eu não quero cobrar. É só para que ele saiba que a justiça me deu o ganho de causa. Será que desde a emenda constitucional 45 de 2004, que trouxe a razoável duração do processo, a celeridade, já não seria manifestamente, ou seria possível uma interpretação conforme que seja a Constituição, no sentido de que acabou a necessidade de requerimento para a execução de obrigação de pagar o cumprimento da sentença do CPC? Estou falando só do CPC, não entrei ainda na reforma e no processo de trabalho. Pois é, como nada disso se fez, agora nós temos a nossa chamada reforma trabalhista, e aí nós temos também que nos depararmos com essa situação em que nós temos um misto de execução, que eu trago em seguida à redação do artigo. Mas antes de adentrar diretamente nesse tema, fiz só uma provocação inicial. Desde o decreto-lei 1237, de 1939, que organiza a Justiça do Trabalho, naquela época em que ela nem era ainda integrante do Poder Judiciário, já havia execução de ofício. E a redação é essa aí, a época compete às juntas a execução das decisões proferidas nos processos de competência originária. O artigo 49, se não for cumprido em acordo ou decisão, será promovida a execução. Essa é a origem da nossa execução de ofício do processo do trabalho. O que os colegas acham dessa redação, se fosse inserida na CLT, dessa forma? A execução será promovida pelas partes. Ponto. A execução será promovida de ofício quando as partes não estiverem representadas por advogado. O que os colegas acham dessa redação, se viesse para dentro da CLT? Seria uma redação interessante? Não interessante? Totalmente conflitante com os nossos princípios ou com princípios condicionais? Ou seria compatível com a interpretação, inclusive, de outros dispositivos da própria CLT? Eu deixo ali só a redação. A execução será promovida pelas partes. Se uma quiser promover, não pode. As duas têm que pedir. Não, mas é o que está escrito. A execução será promovida de ofício quando autor e réu não tiverem advogado. Quando autor e réu estiverem em jus postulante. Então, se o réu tiver advogado e o autor não tiver, também não tem execução de ofício. É o que está escrito. Tem que ser jus postulante dos dois lados. Na Justiça do Trabalho, artigo 876, define os nossos títulos executivos, seja judiciais e extrajudiciais. Claro que o dispositivo já não é mais exauriente, porque nós temos outros títulos executivos também. Quanto à nossa execução de ofício, não há a menor dúvida que, em relação às contribuições sociais, a execução é de ofício, observadas as súmulas que tratam da matéria e um outro detalhe que é da competência ou não é, como a situação das cotas de terceiros. Então, tanto antes como depois da reforma, o parágrafo único mantém a execução de ofício. E a redação que houve nesse parágrafo único do 876, a parte final, que eu até negritei ali, foi só para compatibilizar com a súmula vinculante número 53. Já que o STF entendeu que quando se declara vínculo, quanto aos salários já pagos, a competência não é nossa para executar. Nós só vamos executar quanto às verbas de cunho pecuniário. Embora a lei 11.457 de 2007, que é a lei que trouxe a super receita, tem alterado esse parágrafo único para dizer que a competência, sim, é da justiça do trabalho quando ela reconhece vínculo empregatício, porque reconhecida a existência já da ilicitude, a não anotação da CTPS na época própria, é evidente que aqueles salários todos já estariam sujeitos ao recolhimento da contribuição previdenciária, as verbas de cunho salarial. E o legislador, para acabar com a celeuma que havia na época, trouxe com todas as letras esse dizer, que na minha visão é reconhecer o vínculo, vai executar a contribuição previdenciária do período do vínculo reconhecido dos salários já pagos. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal examinou a matéria e com menção expressa a esse artigo, se entendeu que, usando a terminologia do processo civil, quando há sentença declaratória, sentença de cunho declaratória não se executa. E trouxeram o ensinamento do processo civil, colocaram dentro do processo de trabalho e assim ficou. Quer me parecer que há coisas e coisas. É evidente que sentença declaratória não se executa a declaração por si, mas a sentença declaratória também tem condenação em custas, tem condenação em honorários, e nessa parte também se executa. E a nossa peculiaridade, quando nós declaramos um vínculo, nós também mandamos anotar a carteira e nós reconhecemos uma ilicitude e não vamos fazer a apuração, o recolhimento e a execução da contribuição previdenciária. De toda forma, a matéria está sacramentada pela súmula vinculante no 53, e agora a redação expressa da lei. Nós também executamos de ofício na seara trabalhista as custas. Parágrafo 1º do artigo 789. Claro que se a parte interpõe recurso, ela recolhe as custas quando o recurso. Se não interpõe recurso, as custas serão pagas pelo vencido após o trânsito em julgado. Serão pagas. Logo, a execução de ofício também. Eu resolvi trazer, embora muito rapidamente, até pela escassez de tempo ou adiantada hora, essa temática para fazer um comentário bastante simples. Até porque, no evento anterior, o Lúcio Munhoz queria a todo custo que eu viesse para o quadro, desse uma pequena explicação, e disse, não vai dar certo, eu vou ter que falar no mínimo em cinco minutos, eu vou atrapalhar todo o evento. Nós sabemos que toda sentença, ela examina ou não examina o mérito. Logo, se não examina, nós sempre conhecemos, porque a doutrina assim estabelece, que é uma sentença terminativa. A que examina o mérito é uma sentença definitiva. O CPC trouxe uma novidade nessa seara. O vigente. Quanto à sentença que não examina o mérito, existe um desdobramento dessa sentença terminativa em simples e sentença mista. O que isso quer dizer? Se a sentença que não examinou o mérito é daquelas em que, dependendo do vício, é só eu corrigi-lo e eu posso repropor a mesma ação, essa é uma sentença terminativa simples. Não há óbice nenhum que eu reproponha. Ao contrário, se a despeito da sentença ser sem exame de mérito, eu não posso, eu parte a autora, não posso fazer ctrl-c e ctrl-v daquela mesma petição inicial para protocolá-la novamente, aqui eu tenho uma sentença terminativa, mista, que é muito parecida com a coisa julgada material, que eu não posso rediscutir em outro processo. Isso já era debatido pela doutrina processual antes da vigência do CPC atual. e foi inserido no CPC atual exatamente para que ficasse claro, isso está lá nos parágrafos do 486 e do 966, que se for simples eu posso repropor, é só sanar o vício. Quando for mista eu não posso repropor e mais, previsão agora expressa, o autor tem direito de entrar com a ação recisória. E o exemplo é bastante claro, eu tenho uma ação, transtorno julgado, coisa julgada material. Entro com uma segunda ação, o juiz entende que, nesta segunda, o autor estaria tentando ofender a coisa julgada material do primeiro, dá uma sentença sem exame de mérito. Ele pode fazer, propor uma terceira ação, igualzinha à segunda? No CPC de 73 ele podia, e nós continuaríamos dizendo que ele, que já teve uma sentença que examinou o mérito e nós daríamos uma sentença sem exame de mérito, certo? A nova terminologia agora, por isso que eu coloquei entre parênteses ali, CJQP ou CJP? Coisa julgada da questão processual ou coisa julgada processual? Eu prefiro a primeira. Coisa julgada da questão processual. Quando nós temos coisa julgada processual, não pode repropor a mesma ação. Se repropuser, aqui nós vamos ter daí uma sentença sem exame de mérito, por tentativa de ofensa a coisa julgada, dessa a segunda ação, não da primeira. Tranquilo? Eu faço esse esclarecimento, até porque a Desirê falou hoje também da homologação do acordo extrajudicial, e era isso que nós estávamos discutindo naquele evento anterior, e na época se discutia se o juiz indeferir a homologação. É coisa julgada material ou é coisa julgada terminativa ou é definitiva? Depende. Se ele extinguiu por algum vício, os dois requerentes têm o mesmo advogado. Ele deu sentença sem exame de mérito por esse vício. Coisa julgada terminativa, simples. Pode repropor igualzinho, desde que venha com os dois advogados. Isso é fraude, não é fraude, isso é outra coisa. Estou analisando o aspecto só de cunho, eminentemente processual. Ao contrário, se o juiz der uma sentença e indeferir a homologação, na minha visão isso é mérito. A sentença definitiva é definitiva. Naquele outro exemplo que também foi abordado pela Desirê, fora, eu sei, eu sei, calma, deixa eu terminar, eu chego lá também. A discussão que se faz nessa temática. Tem coisa julgada material ou não tem coisa julgada material? Eu alertei naquele evento, vamos tomar cuidado, colegas, com essa situação. Analisando melhor a questão, depois daquele evento, eu encontrei uma doutrina que aborda muito bem isso. Na vigência do CPC passado, jurisdição voluntária não tinha coisa julgada material. Não tinha. e agora, até porque já havia críticas naquele momento, mas como que não tem coisa julgada? Se vier a juiz, se o juiz der uma sentença homologatória, como é que não teria? Agora, a doutrina, em razão até da alteração de um artigo que teve do CPC, e quem foi o colega que comentou no livro essa temática, a valquíria, a valquíria aborda de forma objetiva esse aspecto, existe, sim, coisa julgada material, mesmo quando se trata de jurisdição voluntária. Até porque, se há essa homologação, isso gera título executivo, gera a própria execução. Como é que eu vou desfazer? Só mediante ação própria. Essa ação própria, se é anulatória ou recisória, é outra discussão. Então, só quis fazer essa pequena abordagem, que eu sei que é um tema novo, e isso permite, como eu disse, a ação recisória, se for sentença terminativa mista. Se for simples, pode repropor a mesma ação. 486 e 966. 486, parágrafo 1º e 2º, e 966 para... Oi? A coisa julgada para a jurisdição voluntária, a doutrina antes da vigência do CPC, e, agora, em razão da alteração que houve em um artigo do CPC vigente, passou a dizer, tem sim coisa julgada material na jurisdição voluntária quando o mérito é analisado. Esse artigo não é o 486 nem o 966. Esse é o outro. Depois eu te digo. Esse não me veio à cabeça agora. Sentença definitiva. Ela pode ser líquida ou ilíquida. Voltei para a reforma. Há exigência na CLT de sentença líquida? Há o artigo. O artigo diz, sendo ilíquida, se liquida. Exigência expressa não tem. Então, nós temos, em se tratando de sentença ilíquida, a liquidação por arbitramento, por artigos ou por cálculos, os cálculos sendo realizados pelo autor, pelo réu, ou contador, contador interno ou externo. E eu trago a recomendação número 4 do desembargador Manzi, que saiu a semana passada, no sentido de... Aí eu transcrevo ali as considerações dele e a conclusão, a recomendação é a seguinte. Em se tratando de pedido determinado e líquido, as sentenças sejam também líquidas. E nos demais casos, ou seja, naqueles casos em que o pedido não é líquido, que se observe pelo menos um percentual de 25%. E que, no prazo de 120 dias, a liquidação da sentença seja realizada pelo programa PJ Cálculo, inclusive com a designação de peritos. Liquidação de sentença. Quem faz? A reforma trabalhista mudou alguma coisa a respeito disso? Sobre quem faz a liquidação? Não. O artigo 879 e seus parágrafos, e ali eu transcrevo que, com exceção do parágrafo segundo, que eu coloco na tela seguinte, eu adoto o parágrafo terceiro do 879, elaborada a conta pela parte ou pelos órgãos da Justiça de Trabalho. Então, entendo que existe liberdade do juiz quanto a quem deve elaborar o cálculo. Não oportunizo as partes que eu faço, porque, via de regra, os cálculos não vêm adequados. Mas, como nós sabemos, dentro do próprio Estado nosso, nós temos N Estados dentro de cada foro, de cada circunscrição, de cada principado onde existe vara única, como em Dayal, Timbó e outras. A vista do cálculo. O parágrafo segundo do 879. Esta é uma vista facultativa ou é obrigatória? Antes da reforma, e com redação dada pela lei 8.432 de 1992, passou-se a inserir no processo do trabalho, e notem bem, colegas, foi a partir daqui. Não havia disposição semelhante na CLT. Havia no CPC. Elaborado o cálculo, o juiz facultativamente poderá dar vista às partes. Na CLT não havia. E aí se discutia muito naquela época, mas por que não é possível adotar essa facultatividade do CPC, de dar vista, e trazer para o processo de trabalho? Porque nós temos regramento próprio, celeridade, homologa, discute no momento próprio. Tanto se reclamou, que foi inserido na lei, a facultatividade do juiz abrir vista pelo prazo de 10 dias. Com a reforma, muda-se a palavra poderá, e consta deverá. Muda o prazo de 10 dias sucessivos, e passa a ser prazo comum de 8 dias. Está mantido que a impugnação deve ser fundamentada, indicar itens e valores sob pena de preclusão. O grande problema é que o parágrafo 3º do artigo 884 diz com todas as letras, somente nos embargos a penhora pode o executado impugnar a sentença de liquidação, cabendo ao exequente igual direito e prazo, direito e no mesmo prazo. Não esqueçamos do que está ali em azul. Essa redação é de 1954. Em 1992 é que foi inserido na CLT essa facultatividade de dar vista, e o legislador, como é comum, ele insere letra, inciso, em artigo, às vezes até artigo que não tem nem cabeça, nem inciso, ele insere letra, né? Como aconteceu com o 702, mas esse é outro assunto. ele não adaptou o parágrafo 3º do 884 a essa obrigatoriedade. E aí, né, dizer, e aí vem a discussão toda, afinal de contas, é obrigatório e é aqui que se dá vista antes de homologar ou esquece o deverá dar vista porque como é só nos embargos que é possível impugnar, então não se dá vista ou fica a critério do juiz dar vista. Então a questão está, a meu sentir, bem posta. A legislação... Quem olha só o 884, parágrafo 3º, vai dizer que é somente, não vai dar vista e vai dizer que é mera faculdade, até pelo caráter alimentar, celeridade e vários outros argumentos. Me parece que essa tese não vai vingar. Não vai vingar até porque antes da reforma havia a faculdade de dar vista e se o juiz desse vista e usasse da dita faculdade já não seria só nos embargos, seria naquele momento lá atrás que se examinaria as insurgências das partes. Pergunta depois. São dois momentos distintos, mas no primeiro momento já está dito que deve. Calma. Eu respondo as perguntas depois. Pode ser? Sim, claro. Quanto ao outro assunto da minha fala, um é a liquidação de sentença, o outro é a execução. Artigo 878. A redação, antes da reforma, era, a execução poderá ser promovida, notem bem, por qualquer interessado. Agora o legislador diz que é pelas partes. Claro que em uma interpretação bem gramatical, as duas partes teriam que requerer a execução. O autor requerer ou o réu concordar ou um requerer e o outro pelo menos anuir. Ou um requerer e ser intimado o outro para dizer, você concorda? Estou fazendo a pior das interpretações, mas literalmente é o que está escrito. A segunda parte do artigo, colegas, ou de ofício pelo próprio juiz ou pelo tribunal competente, perdão, ou pelo próprio juiz ou pelo tribunal competente, nos termos do artigo anterior, ou seja, perante o juízo competente. A nova redação, a execução deve ser promovida pelas partes e é permitida a execução de ofício pelo juiz apenas nos casos em que as partes não estejam em juiz postulante. primeiro questionamento, promover a execução. Promover é basta requerer ou tem que requerer e a todo momento ficar direcionando o juiz, agora eu quero a penhora do carro, agora eu quero da casa, agora eu quero da conta bancária. O desembargador Manzi, na recomendação número 5, após vários considerandos, interpretou da seguinte forma, a exigência de promoção da execução pelas partes previstas no artigo 878 se limita exclusivamente à provocação do exequente para instaurar o procedimento. Não se aplica aos demais atos necessários para satisfazer a dívida que poderão e deverão ser determinados pelo magistrado independentemente de novos requerimentos, ou seja, basta requerer o início da execução. No mais, a grosso modo, tudo como dantes. O artigo 765 da CLT continua lá tal qual os juízos e tribunais terão ampla liberdade na direção do processo, devem velar pelo rápido andamento das causas e determinar todas as diligências que se fizerem necessárias. Momentos para o requerimento àqueles que entendem que há necessidade de requerer. Pode requerer o início da execução na petição inicial, pode requerer em petição avulsa, pode constar o requerimento em ata de audiência. Eu, por exemplo, estou usando o seguinte modelo. Os credores requerem o cumprimento da sentença em face dos devedores. Ponto. Requerem ainda a prática dos atos necessários, a efetividade barra cobrança, como? E ali segue aquilo que normalmente nós fazemos. constando isso na ata de composição, acabou a discussão se tem que ser de ofício ou não, já está requerido pela parte. E mais, nas sentenças, se a parte de discordar está na ata, é só deletar. Nas sentenças, está pior ainda, Lúcio, nas sentenças eu estou colocando assim, cumpra-se após o trânsito em julgado, porque nós colocávamos ali um ponto, arrumei uma vírgula para ficar mais interessante. Independentemente de promoção da execução pela parte, artigo 878, tem um erro material ali, e de mais interessados, porque o legislador esqueceu, ele falou da execução pelas partes, e quem não é parte e tem crédito lá? Honorários de perito, honorários de advogado, vocês se deram conta que perito e advogado teria que requerer a execução? Porque não tem previsão de execução de ofício para isso. Só tem previsão de execução de ofício em princípio no justo postulante, não para esses outros créditos de terceiros. Por isso que eu acrescentei ali, e demais terceiros, diante da presunção do interesse na execução deflagrada em benefício do credor e da preferência dos créditos decorrentes da legislação trabalhista, previsão do Código Tributário Nacional, até para não subverter a preferência destes legalmente estabelecida. Porque se não nós vamos executar, vamos fazer o cálculo, me parece que é pacífico quanto a liquidação de sentença ser de ofício, em razão do que prevê o 879. Me parece que também é pacífico que se deva dar à vista. Há algumas divergências. Há quem, usando o parágrafo terceiro do 884, diz, não, eu entendo que é faculdade, não vou dar vista e vou iniciar a execução. Não é a corrente majoritária, mas tem essa divergência. Mas, havendo no processo condenação em custas, qual é o processo que não tem condenação em custas? Havendo no processo, na sentença, uma condenação em verbas de natureza salarial, que, por consequência, tem contribuições previdenciárias que nós devemos executar de ofício. Como é que eu vou executar de ofício o acessório, a contribuição, sem primeiro, no mínimo, fazer o cálculo? Então, eu vou ter que fazer o cálculo e vou ter que executar esse cálculo acessório de contribuição previdenciária e de custos e de imposto de renda. É possível executar só isso e deixar de fora o crédito principal que é preferencial por lei? Artigo 186 do Código Tributário Nacional? A meu sentir, não. Por isso que eu estou inserindo isso na sentença, mas tenho ressalvado que, se houver manifestação expressa de desinteresse dos atos executórios até o início da via execucional, ato que ser exercido não afeta, obviamente, a liquidação da sentença para cobrar de ofício as contribuições sociais, o imposto de renda e as custas do processo. Aqui, eu já repassei isso por e-mail aos colegas, mas coloco ali também para que fique disponível aos colegas. É uma síntese do que eu falei antes, no sentido que a execução tem que ser, a liquidação tem que ser de ofício e que a execução também deve ser de ofício do crédito, de todos os créditos, como nós já fazíamos antes, em razão do fato que, primeiro, interpretação dos próprios dispositivos da CLT. Se a CLT, no 765, determina que o juiz dê celeridade, efetividade solucione rapidamente as causas, quer me parecer que solucionar a causa não é dar sentença e cruzar os braços. Solucionar a causa é solucionar ela em definitivo. Aliás, o CPC trouxe uma principiologia toda no sentido de, a parte tem o direito ao integrar o exame do mérito em prazo razoável, incluída a atividade satisfativa, todos os atores do processo, todos os atores do processo devem cooperar entre si para a solução de mérito em tempo curto, de forma efetiva, e ainda trouxe o princípio da eficiência lá da Constituição para dentro do direito processual. Então, se eu ficar, essa é a primeira tese, se eu ficar na própria legislação infraconstitucional, é impossível fazer uma interpretação gramatical do 878, no sentido de só executar havendo just postulante e ainda assim dependendo de qual interpretação se der ao just postulante, porque se a interpretação for completamente gramatical, só se o autor e o réu estiverem em just postulante conforme o artigo que antes eu transcrevi. Então, essa é a primeira interpretação. Segunda interpretação, ainda que essa interpretação lógica, sistemática, e observada a teoria do diálogo das fontes fosse ignorada, pelo menos uma interpretação conforme a Constituição. Artigo 5º, inciso 78, celeridade e razoável duração do processo. Na minha humilde visão, celeridade e razoável duração do processo não se resume a vamos acelerar o processo, dar a sentença, cruza os braços e o autor, o credor que se vire. É a minha visão como tese sucessiva. E, por último, se for preciso enfrentar, claro, desprezando todos esses argumentos anteriores, se é constitucional ou não esse artigo 878, para quem já disse que a contribuição sindical é incondicional, mas ali nós sabemos que tema de mérito, cada regional está assim, vai ser o Supremo que vai decidir, agora, artigo 78, na minha visão, completamente incondicional, porque se a interpretação não for a pior, a gramatical que está ali, ela seria no mínimo assim, se o autor não tem advogado, mas se o réu tem, calma, deixa eu concluir o raciocínio, não é o que vocês estão pensando, talvez, se o autor não tem advogado, mas se o réu tem, pode o legislador dar um tratamento diferente, no sentido de que, pelo fato de este reclamante não ter advogado, o juiz promove a execução de ofício, e aquele outro processo em que o advogado do autor, o autor tem advogado lá, tem que ser a requerimento, é possível tratar desigualmente as partes pelo fato de uma ter advogado e o outro não? olhando no sentido partes, tem alguma diferença entre o reclamante do processo que tem advogado e o reclamante do processo que não tem advogado? Ainda que se tenha todos esses aspectos, não há a possibilidade de existir uma efetividade na execução de um e não na do outro? Notem que o advogado do autor não sabe de todos os convênios que eu sei que o poder judiciário tem, e no processo onde eu vou executar de ofício porque a lei determina, é bem possível que no meu eu tenha efetividade, sorte desse reclamante, azar daquele outro reclamante que contratou um advogado e se ele não foi competente o suficiente então até para deixar um pouquinho de tempo para perguntas quais são as interpretações possíveis do 878 execução de ofício as três que eu expus pelos próprios dispositivos infraconstitucionais nada mudou pela uma interpretação conforme nada mudou e se for preciso avançar mais um degrau é manifestamente inconstitucional mas enfim nós estamos entre colegas cada um tem o seu ponto de vista cada vara vai ter o seu procedimento e às vezes com dificuldades entre os colegas para adotar um mesmo procedimento agora uma coisa que eu não posso esquecer é que o processo serve ao direito material a que ele é correspondente se o processo do trabalho sempre foi conhecido como um processo simples informal e o just postulante ainda não acabou é possível tratar de forma desigual reclamantes pelo fato de ter contratado ou não advogado será que os nossos princípios nós estamos literalmente jogando eles fora nós não precisamos mais deles quanto ao aspecto matéria muito polêmica o pedido com valor na petição inicial é aquele pedido líquido completo calma é completo ou pode ser um pedido por estimativa a se interpretar que pode ser por estimativa nós preservamos os nossos princípios a se entender de uma forma mais rigorosa quer me parecer nós perdemos pelo menos um pouco a nossa simplicidade a nossa informalidade eu olho e olho muito para o processo civil até porque sempre fui um estudioso dessa parte e eu fico cá pensando com os cabelos que ainda me sobraram será que muito em breve o processo do trabalho vai ser mais rigoroso com o reclamante com a parte autora do que é o processo civil então eu deixo essas ponderações sei que o tema é muito polêmico e não esqueçam que na obra que a Amatra está escrevendo com os seus 32 heróis da resistência essa obra está excelente e dentro do comentário de cada artigo da reforma dentro do comentário de cada artigo da reforma não existe só a opinião do colega que escreveu o artigo a comissão científica e o conselho bateu e bateu forte em cada comentarista e houve situações que nós aqui do conselho da comissão relemos cinco vezes o mesmo comentário trocamos ideias e tentamos dentro de cada artigo trazer no mínimo os dois pontos de vista o do comentarista o da tese contrária além de doutrina outra jurisprudência e anunciados de outros fóruns agradeço a atenção sei que o tema é polêmico adiantado a hora vai muito obrigado parabéns parabéns doutor reinaldo deixei rolar o tempo aqui deu 45 minutos de fala a janice cedeu alguns minutinhos e agora o questionamento está aberto doutor roberto carin reinaldo só uma dúvida quando é que você está julgando a impugnação ao cálculo você está deixando para aquela fase após a garantia da execução e aí julga a impugnação ou você está julgando desde o início a impugnação em relação à existência de impugnação havendo impugnação quem fez a conta eu abro vista aquele seja o contador da vara seja o perito ad hoc ele apresentando as informações e eu já determino que ele reformule o cálculo sem ele entender que há de fato equívoco eu reabro o prazo de manifestação às partes sob o artigo 879 parágrafo 2 novamente com os mesmos dizeres falem sobre a conta retificada quanto a itens e valores pena de preclusão pelo menos na minha unidade judiciária até hoje eu não apreciei nenhuma impugnação não a garantia é lá na frente nós estamos na fase da liquidação então eu não tenho tido nenhuma situação mas até estava trocando ideia com o Luiz Fernando há pouco duas situações nós vamos ter que enfrentar na prática houve a impugnação você manda o perito prestar esclarecimentos ele presta retifica ou não retifica e uma ou as duas partes vêm e insistem o cálculo está errado as duas uma ou você aprecia cada uma das insurgências e essa decisão é irrecorrível ela é interlocutória nós estamos na fase de liquidação de sentença só cabe recurso aqui se houver norma expressa e faço a ressalva porque nós temos situações que a reforma trouxe fora isso a decisão é irrecorrível e a parte para ter o direito de recorrer desse pronunciamento terá que aguardar a fase própria a garantia do juízo se for o executado apresente os embargos reapresente essa matéria obviamente não tem outra maneira o juiz vai fazer um ctrl c e ctrl v daquela decisão dele e é dessa decisão que cabe o recurso essa é uma diretriz examina a segunda embora não haja previsão expressa na CLT é possível trazer a norma que consta no CPC em relação a isso o juiz olha os dois cálculos e pode dizer eu até encaminhei um despacho também nesse sentido ele pode invocar o artigo 524 parágrafo 1º do CPC no sentido de entendo que o cálculo A ou B o primitivo o retificado aparentemente é o mais adequado e inicio a execução com ele homologando ou seja nesse caso ele vai postergar uma eventual insurgência eu digo eventual porque ela pode não ser pode não ser reformulada por ocasião dos embargos do devedor ou por ocasião do impugnador impugnação do credor trabalhista e do credor tributário se não for reapreciada é porque ele abdicou da discussão então havendo a insurgência dois caminhos examina e a decisão é irrecorrível ou posterga para depois mas dando essa fundamentação que aparentemente o cálculo elaborado pelo perito do juízo está adequado em sintonia com a coisa julgada sem prejuízo de eventual reexame disso a tempo e modo na fase do artigo 884 da CLT para benizar Reinaldo pela exposição é muito bom ouvi-lo suas explanações de forma bem didática lúcida realmente é muito interessante desperta com certeza na plateia em mim falando agora por mim muitos questionamentos e reflexões uma delas o processo do trabalho sempre foi sincrético certo nisso concordamos na verdade eu nunca vi em nenhum dispositivo da CLT que o juiz deveria executar de ofício e a gente faz bastante essa distinção dos verbos poder e dever e na verdade acho que se não me engano o parágrafo 1 e o nicolado 878 facultava ao juiz exercer a execução de ofício nunca o caput poderá poderá nunca pois deverá desde 1970 o artigo 4º da lei 558470 facultou também o impulso oficial pelo juiz do processo e aí como o processo é sincrético inclui inclusive a fase de execução justamente nessas condições quando as partes não estiverem assistidas por advogado então vou concordar contigo não mudou desde 1970 por quê? porque o juiz nunca esteve no dever de executar de ofício e só poderia e pode executar de ofício quando as partes não estiverem representadas por advogado e a minha leitura que eu faço quando fala promovida pelas partes não é quando as partes não estejam uma e outra é uma ou outra por quê? porque hoje o reclamado também e não é usual ele pode ser credor e ele pode não estar assistido por advogado e ultimamente pelo menos o que a gente tem notado o juiz postulante ele é mais da parte do empregador pequeno micro do que do trabalhador porque dificilmente nós vemos hoje estou falando na realidade aqui de Santa Catarina não estou falando pelo Brasil afora mas o empregador é que usa o juiz postulante então tudo bem eu acho que na parte preparatória da execução liquidação liquidação tudo isso é ato do juiz porque a execução se inicia com a citação então homologado o cálculo as partes estando assistidas por advogado eu vi o seu despacho no item 5 recomendando tudo o que ele quer querer eu seria mais sintético homologa os cálculos tal 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 requeram os interessados o que de direito ponto e aí vai eu acho que esse talvez eu daria esse encaminhamento então eu faço essas ressalvas e não vejo inconstitucionalidade porque eu faço essa distinção ou uma parte ou a outra não as duas então se o se o credor é a empresa e está assistida por advogado eu não vou executar de ofício se o empregado não está assistido por advogado eu faço a execução de ofício acho que essa talvez seja a melhor interpretação na minha avaliação mas parabenizo realmente as suas reflexões são ótimas as suas ponderações excelentes obrigado desembargador Roberto como eu disse tem as três possibilidades a interpretação lógico-sistemática a legislação só infra-constitucional e se eu não ficar na literalidade aqui do 878 que essa situação poder-dever dever-poder sua doutrina já tinha essa divisão antes mas independente da divisão doutrinária na prática tínhamos a impressão inclusive que a execução era de ofício tanto que todos faziam quanto a isso eu sei que não não divergimos o Antônio Humberto de Souza Júnior naquela obra excelente que nós conhecemos comentário artigo por artigo da reforma ele faz a interpretação no sentido que seja conforme conforme o que já constava no sentido de não ser obrigação e sim ser faculdade o juiz tem a faculdade de continuar a fazer a execução de ofício por isso que eu trouxe a segunda doutrina da conformidade com a constituição e trouxe também a tese aí de inconstitucionalidade em razão das ponderações que externei a meu sentir desde a emenda 45 2004 embora eu não tenha visto ninguém falar disso realmente não tenho visto mas será que se colocou na constituição que deve ser observada a celeridade e a razoável duração do processo só para constar lá por nada é um comando aberto eu sei mas é aberto com restrição ou aberto sem restrição nenhuma a meu sentir essa situação da parte com advogado sem advogado ter que requerer a execução isso faz me lembrar o antigo artigo 282 do CPC passado que o último requisito era a parte requerir a citação do réu são requisitos da petição inicial ou seja eu contratei advogado vim a juízo preenchi todos os requisitos da petição inicial mas se eu não requerisse a citação do réu a minha inicial era deficiente então numa visão de cunho bem processual eu acho que estamos atrasados há muito tempo e o pior estão nos levando para esse atraso estão transformando o processo do trabalho em processo civil por isso a minha interpretação jamais pode ser nesse sentido na linha inversa mas é um mero posicionamento eu tenho uma pergunta mesmo até porque nós concordamos em muitas coisas dando o prazo para a parte se manifestar sobre os cálculos exequentes ou pena de preclusão então ele se não se manifestar precluiu nós temos uma decisão nós vamos decidir quando a gente homologar dali cabe recurso dessa manifestação dele ou é só para o efeito antipreclusivo e aí lá na frente quando a gente abrir para embargos é que vamos dar a decisão dos embargos e junto aí vamos a outro artigo para dar a decisão sobre impugnação ao cálculo e dali é que cabe o recurso isso eu estou te perguntando porque lá na vara o pessoal estava em dúvida e aí o diretor meio que ele é professor de processo ele quis dar uma solução que eu não vou te dizer qual foi ok obrigado pelo questionamento André realmente como não estávamos acostumados a abrir essa vista pelo menos era a maioria das varas fazia isso aliás o meu período todo de juiz substituto eu só vi uma vara que utilizava isso como praxe feito o cálculo era a vista das partes nos demais sempre homologava e a discussão ficava para o momento oportuno agora temos a vista obrigatória abrimos a vista não houve manifestação está na lei que preclui naquele pronunciamento que nós demos homologo o cálculo execute-se nós temos que fazer alguma menção nesse pronunciamento de que houve a preclusão podemos até fazer a meu sentir completamente dispensável a lei que diz que preclui nem foi ato do juiz despacho abrir prazo porque eu resolvi abrir e estou dizendo que preclui o próprio legislador já disse que preclui então se fizer só como sempre se fez homologo cite-se e lá no momento próprio do 884 alguém vier com uma discussão de cálculo qual é o julgamento? é matéria preclusa não precisa nem ter feito menção aqui porque o mero decurso do prazo já importou em preclusão mas quem quiser fazer um acréscimo tendo em vista o disposto no parágrafo segundo do 879 e o decurso do prazo sem manifestação entendo por preclusas as discussões a respeito da conta pronto ponto homologo síntese se ele se manifestou aí vem pra aquelas duas ponderações que eu fiz você analisa a impugnação acolhe o rejeita ou homologa a conta que parece mais adequada feito pelo contador e analisa depois não cabe recurso posso responder claro o colega Luiz Fernando fez aquela pergunta assim de quinta-feira a última assim pra encerrar pra detonar o palestrante pra detonar todo mundo liquidação zero abre-se vista e alguém impugnou? o exequente excelente sim eu entendi olhem que situação olhem que situação interessantíssima que o Luiz Fernando coloca cálculo de liquidação elaborado conta zero o autor impugna o juiz rejeita a impugnação continua sendo zero se eu homologar essa conta e eu vou ter que dizer se eu homologo ou não homologo homologo execute-se o que se deu zero só um detalhe não esqueçamos que normalmente toda conta tem custas e pode ter outras verbas se tiver alguma outra verba que vai gerar execução a meu sentir fase própria pra discutir o inverso custas dispensadas liquidação zero não haverá início da fase de execução e aí essa decisão não é recorrível na verdade nós estamos como bem pondera o desembargador Roberto nós estamos dando a extinção da execução na fase da liquidação qual é o recurso agravo de petição porque a fase do processo de conhecimento já foi situação excepcionalíssima mas pode ocorrer pode o melhor encaminhamento parece ser esse a meu sentir é o único que existe encerramos então mais nenhum questionamento então agradeço o doutor Reinaldo entrego pra ele agora o certificado e passo a palavra pro mestre cerimônico o doutor Reinaldo e aí é o o